O River fez o seu último treinamento em Teresina antes da estreia na Copa do Nordeste. Nesta quinta-feira ele joga contra o Náutico, lá em Recife. O Galo pretende corrigir os erros que levaram à derrota no primeiro jogo no campeonato estadual. Pelo clima descontraído no início do treino, os jogadores já esqueceram a partida contra o Picos pelo campeonato piauiense na última sexta-feira, quando o Galo perdeu por 2 a 1. O Meia Bismarck joga a culpa da derrota lá para trás. O gol a gente fez, né? Ela não pode levar. Se a gente não levasse, ela não zera, mas ganhou o jogo. Mas esses detalhezinhos que a gente está treinando para que a gente não possa mais pecar e a gente em busca da vitória. Já o técnico Márcio Goiano vê mérito da equipe do Picos no gol de Sassá. Mas não poucos atletas que estavam na barreira da cobrança de Paulo Henrique no gol da virada. Houve o erro da barreira onde abriu, então isso aí a gente tem que corrigir também. A barreira não tem que abrir, a gente fala para os atletas, ela tem que ajudar o goleiro. Não facilitar para o batedor. Foi onde que aconteceu o segundo gol. É corrigir o que precisa ser corrigido e focar agora na Copa do Nordeste. O River embarca amanhã para o jogo de quinta-feira contra o Náutico. E apesar da derrota pelo piauiense, os jogadores estão confiantes. Márcio Goiano estuda como escalar o time já pensando no trabalho apresentado nos últimos jogos do Náutico. Um time que acaba fazendo com que o adversário jogue, ele abaixa um pouquinho a linha de marcação, fica ali praticamente com o Jean e o Salatiel por dentro, ele abre Álvaro e Mateus para fazer a marcação dos laterais. E as linhas, são as duas linhas de quatro com a parte defensiva, Josa e Ráudia. Foi esses dois volantes que fizeram isso, vem fazendo isso. Então é mais ou menos dessa forma que a gente está trabalhando e esperando que possa acontecer o Náutico de quinta-feira. Para alguns jogadores do elenco do River, o pouco tempo entre os jogos do Campeonato Piauiense e da Copa do Nordeste dificulta o trabalho. Mas eles seguem confiantes. Você acaba jogando em Recife numa quinta, já volta, como seja na sexta para jogar no salto. Então às vezes tem muito pouco tempo e isso aí acaba atrapalhando a nossa parte física. Por isso que o elenco precisa ser forte, para que possa ter substitutos para o decorrer dos jogos, todo mundo está podendo ajudar. Esse jogo que é um jogo importante para nós, que nós encaramos como um jogo grande mesmo.